Sob ameaça de epidemia e volta da dengue do tipo 3, o governo libera 4 milhões de reais aos 79 municípios para investir em ações de combate à dengue, zika e chikungunya. Hoje nós temos estudos em relação a essa possível epidemia, nós temos 4 municípios com alta incidência, mas nós temos também municípios em média incidência. Hoje são 146 casos de dengue confirmados no Mato Grosso do Sul. Até o momento, nenhum óbito foi registrado. O investimento vai possibilitar ações de limpeza, compra de medicamentos e insumos. Até dia 2 de fevereiro nós esperamos que já esteja na conta de todos os municípios para prepararem suas ações de enfrentamento a uma possível epidemia das arboviroses. Ao cidadão cabe a prevenção, então manter a sua casa limpa e evitar que se tenha reservatórios que possam acometer a proliferação do mosquito. Faça sua parte no combate à dengue e ao sinal de qualquer sintoma procure um médico. É muito importante que as pessoas entendam que nós estamos numa possível epidemia das arboviroses. Então, o sinal de febre, qualquer sinal de desidratação, que as pessoas tenham febre, dor no corpo, elas devem procurar as unidades de saúde o mais rápido possível. Então, o sinal de febre, qualquer sinal de desidratação, que as pessoas tenham febre,